A deputada federal é preso no enterro do pastor assassinado em Niterói. Jovem tem mandado de prisão por violência doméstica. Policiais militares de São Paulo que aparecem em vídeo agredindo um carroceiro são afastados. PM é preso sob suspeita de sequestrar um empresário na Baixada Fluminense. O presidente da Câmara classifica como covardia a demissão de Joaquim Levi da presidência do BNDES. Uma covardia sem precedente. Gustavo Montesano, economista, é escolhido para ser o novo gestor do banco. Sem recursos para pagar dívidas que podem chegar a 100 bilhões de reais, a Odebrecht pede recuperação judicial. Jair Bolsonaro veta artigo de medida provisória aprovada pelo Congresso que garantia bagagem gratuita em voos domésticos. A Igreja Católica admite nomear homens casados para serem padres na Amazônia. Ex-presidente do Egito morre enquanto prestava depoimento em um tribunal. E o treino da seleção brasileira para o segundo jogo na Copa América amanhã contra a Venezuela. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Bom dia! Bom dia! Você acompanha agora a reapresentação do SBT Brasil desta segunda-feira. Mãe e duas filhas foram assassinadas em casa, na Grande São Paulo, e a suspeita é de briga entre vizinhos. Três crianças viram os assassinatos e ficaram com os corpos por quase 24 horas. Fique agora com o Primeiro Impacto. A edição inédita do SBT Brasil você assiste às 7h45 da noite. Bom dia! Bom dia! Tchau! Tchau!